Depois de 11 semanas, 48 alunos do quinto ano da escola municipal central receberam o certificado de conclusão do curso PROERD. Para o diretor da escola e o professor da turma, o PROERD vem de encontro com as necessidades dos alunos, mudando de forma o seu comportamento na escola e em casa. Através desse projeto, a gente conseguiu minimizar a questão da disciplina na escola, que isso ajuda muito, não só a questão das drogas, mas também a questão de disciplina, também foi muito bom para a gente. A gente já viu na turma anterior, essa turma também, esse trabalho social tem contribuído muito para o desenvolvimento pedagógico da escola. É um trabalho que vem de encontro a essa faixa etária de alunos, haja visto que é nessa fase que os alunos mais carecem dessas informações, que é esse programa de erradicação das drogas. E eu me sinto agraciado por estar participando desse momento ímpar, que é o momento em que eu faço parte da formação dessas crianças, sou professor deles. Assim, dizer que esse programa da Polícia Militar nas escolas, aqui no nosso estado, especificamente aqui na nossa escola, na nossa cidade, é um momento que nós, professores, fica até mais fácil a nossa prática de sala de aula, uma vez que melhora a disciplina dos alunos, os alunos passam a entender melhor as questões da escola, as questões sociais das ruas, enfim, é um programa que só vem a somar mais e mais para nós enquanto educadores. Para a secretária de educação do município, o PROERDE vem ajudar os alunos dizer não às drogas. Significa que a gente tem muitos problemas e eu penso que a gente tem que prevenir, né? E uma das partes é essa parceria com a polícia, com as escolas, com as famílias, para a gente fazer esse trabalho mesmo de prevenção contra as drogas, né? E que a gente hoje tem um problema muito sério e é muito caro a gente fazer esse tratamento, mas a gente perde vidas, perde adolescentes, então para a nossa escola e para a Confresa, a gente pensa assim que tem, dá resultado, né? É um trabalho de formiguinho, um trabalho, assim, aparentemente são poucas turmas, mas é de grão em grão que a gente consegue aí discutir o assunto que está na sociedade e que a gente às vezes, né, fala não, vamos fechar os olhos, mas é uma responsabilidade coletiva, né, que a gente tem para fazer isso. Para a polícia, é mais uma turma preparada para dizer não às drogas. E irão formar mais e mais alunos no mesmo intuito. Mais uma turma aqui, aqui na escola central são duas turmas, né, do tal de 48 alunos, mais 48 alunos aí, 48 crianças dizendo não às drogas e à violência. Ponto positivo, né, essas crianças vão sair daqui sabendo como prevenir das drogas e da violência. Hoje em Mato Grosso, são mais de 100 mil alunos que receberam o curso PROED. Segundo o major, é um trabalho constante, mas é prazeroso. Nós da Polícia Militar, cientificamente, nós sabemos que essa idade, onde nós aplicamos o PROED, é que a criança tenha o primeiro contato com as drogas, quer sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, daí, nós trabalhamos essa idade. Então, há cerca de 100 mil alunos no estado de Mato Grosso, desde que começou, 1983, quando começou o PROED, já passaram, né, é claro que alguns já são adultos, né. Hoje é comum encontrarmos com pessoas de 18 anos, falam assim, eu fui aluno PROED quando eu era adolescente, então é muito comum isso. E, aqui, no Vale do Araguaia, no Norte do Araguaia, precisamente, no Norte do Araguaia, onde há circunscrição do décimo comando regional, já desde o ano passado, nós atingimos todos os municípios, né, inclusive com Fresa, também, ano passado. Hoje, né, nós estamos lançando também um propósito de atingirmos, não só a área urbana, mas também a área rural, nas escolas que ficam na área rural, no município de Confresa.